Alegres em prece Trazemos o vinho e o pão Quem colhe, quem planta, quem faz e quem canta É tudo oração Falamos Maria, és pai que sacia famintos de ser E deixas de lado o rico e parado que só pensa em ter Tem vez nesta mesa, Deus quer com certeza a todos saciar Ninguém vai na vida sem pão, sem comida, proclama este altar Alegres em prece